Ai, gente, essa música, ela sempre me deixa tão triste toda vez que eu escuto ela. Eu me sinto muito tonta, gente, fazendo isso. Eu nem me apresentei pra vocês, né? Oi, eu sou a senhorita Emuchinha, mas o meu nome de verdade é Maíra Medeiros. E eu adoro ouvir músicas que me fazem chorar. Falam que isso é coisa de emo e que o emo vai passar. E eu recebi uma mensagem de 2022 falando que o emo tá muito em alta. Viu, mãe? Não é só uma fase. Ansa Collin. Oi, eu sou a Maíra Medeiros. Sejam muito bem-vindos ao Ansa Collin aqui no canal da Americanas. Eu não preciso nem falar, né, que a senhorita Emuchinha, ela tá aqui pra quê? Pra fazer o Ansa Collin Emo, Brasil. Inclusive, a gente já teve o Ansa Collin dos anos 2000, que a gente trouxe vários itens emos. Ai, gente, vocês nunca vão me entender, sabe? E eu tô trazendo aqui, gente, itens nostálgicos que são vendidos hoje em dia. E além de mostrar esses itens pra vocês, eu vou completar aqui a minha metamorfose emuxa, conforme eu for mostrando, tá? As sacolas do Ansa Collin estão lotadinhas de itens maravilhosos que vão te levar diretamente para os anos 2000. Fiquei empolgada com esse tema, gente. Fiquei empolgada. Vamos iniciar os trabalhos com uma camiseta que já chega dando o recado, né? Make Brazil Emo Again. Faça o Brasil Emo novamente, né? E é isso que a gente tá tentando aqui nesse vídeo, sabe, senhor universo? Eu tô cumprindo aqui a minha parte. Você tá cumprindo a sua parte? Você tá fazendo com que o Brasil seja Emo novamente? Quero ver, então compartilha esse vídeo e comenta aqui, ó, qual é a coisa mais Emo que você usava na sua época Emo. E deixa o seu like também. Uma outra coisa que está aqui no nosso Ansa Collin é esta gargantilha de Spikes. Gente, só de pegar isso na mão, a gente sente o cheiro do quê? Dos anos 2000. Aqui, ó, gente, olha só. Olha, vocês conseguem sentir já a sensação? A lagriminha descendo? O que é triste hoje em dia é que eu sei que eu tô véia, né, na verdade? Essas gargantilhas de Spikes, gente, normalmente elas têm três opções de tamanho. Então você pode prender assim, prender assim ou prender assim. E aí você consegue ter diâmetros diferentes. E daí você usa isso pra colocar no braço, ó. Tá vendo? E você transforma a sua gargantilha. O nosso próximo item, ele é bem pequenininho, mas ele levanta tudo no seu look Emo, gente. Isso daqui é um brinquinho, aqui, ó, tá vendo? Com o Spikes penduradinho. E ele é um brinquinho de pressão, ó. Ó, dá pra você colocar assim na sua orelha, meu. Olha só o seu piercing. E daí você também pode colocar em outros lugares também, gente. Ai, sei lá. Olha aí, gente. Um pouco... um pouco agressivo com esse... Na época, Emo, o Spikes, ele era assim... Ele era o amor número um do Emo. Emo botava Spikes em tudo quanto era coisa. Tudo bom? Não, não tá tudo bom. Para de me perguntar se tá tudo bem. Trago aqui as famosas meias listradas, gente. Sério, a gente... Eu trouxe aqui pra esse ansacoling dois pares de meias listradas. A primeira, que é a listrada preta e vermelha aqui, ó, gente. Bem americanas. Olha como... Olha como combina com a minha mecha vermelha da Americanas. Essa minha luvinha é da época, né, Emo. Isso daqui eu tenho desde lá, né? A pessoa acumula, assim, acumula com sentimentos e tal. E também tenho aqui a amarela e preta, gente. Eu trouxe aqui uma variação de cores. A gente também tem lá na Americanas a tradicional preta e branca. Mas como eu, né, hoje em dia eu sou uma pessoa muito da colorida, então resolvi trazer em cores, ok? Tenho aqui em mãos um batom escuro. Sim, gente. Porque alguns Emos, eles gostavam de trazer uma dramaticidade ali na maquiagem, sabe? Esse daqui não é um batom preto, mas é um batom da Natura. Marrom escuro, tá vendo? Ó, bem escurão. Para aqueles Emos trevozinhos, né, gente? Também na nossa Necessairemo, a gente vai, com certeza, encontrar um delineador preto. Sim, gente. Olhos pretos, maquiagem preta. É isso que um Emo precisa, é isso que o Emo quer. Esse delineador aqui, gente, da Natura, ele tem a ponta chanfrada desse jeito, tá vendo? Ó, gente, dá pra fazer fininho, super grosso, um mais ou menos, e esse daqui que começa um pouco mais fino e termina um pouco mais grosso. Tudo isso com essa ponta aqui, gente. É uma ponta muito versátil de delineado. E obviamente que o Emo precisa de um esmalte preto. Esse esmalte preto aqui da Natura, gente, ele tem uma cobertura muito boa, porque também na época Emo, os meninos começaram a pintar as unhas de preto. E os meninos, eles não tinham muita aptidão com os esmaltes. Então, gente, saia cada mão mal pintada, era uma coisa horrorosa. E agora temos esmaltes com coberturas muito melhores, né, dona Natura? Quer pintar onde, amor? Bom, o Bertô já está aqui, ó, gente, pronto para emar. Vamos emar juntos? Este item traz nostalgia a partir do momento que você pega ele, gente. Eu tenho em mãos uma corrente para você colocar na sua calça jeans. Vocês lembram dessa corrente, minha gente? Nos anos 2000, essa corrente era super utilizada para quê? Para prender a carteira no seu passante da calça jeans. E daí, com o passar do tempo, as pessoas, elas pegaram e falaram assim... Ah, o que se a gente só deixasse a corrente mesmo? E daí, essa corrente passou de uma coisa para segurar a carteira e você não perder sua carteira, para um item de moda. Ele tem dois ganchinhos lagosta. Esse é o nome desse ganchinho, gente. Essas correntes são ótimas para você usar de colar para algum momento, para algum look, para dar algum elântico. Por exemplo, eu vou colocar ela como colar, tá, gente? Aqui é para vocês verem. Olha isso. Olha para mim e fala. Me chama de não emo agora. Olha só, que bonitinha. Este próximo item é uma mochila transparente. Cara, essa mochila transparente... Oi? 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 Você deve estar pensando, Maíra. Não tinha mochila transparente lá nos anos 2000, quando eu era emo? Eu, obviamente, vou fazer aqui o que? O intercâmbio geracional. E eu estou trazendo o que os emos de 2022 estão usando, que são bolsinhas e mochilas transparentes. Eu acredito muito que essas mochilas, elas estão em alta agora, porque em muitos países, né, do mundo, em shows, você só pode entrar com mochilas e bolsas transparentes. Acabou virando moda, né? Ela tem essas alças aqui, gente, de tecido, e todo o resto dela é desse plástico transparente, ó. É um plástico super resistente, tem um zíper aqui, ó. Muito espaçosa essa mochila, gente, ó. Bota meu esmalte, minha corrente, minhas meias e a maquiagem. Sem falar que dá para você brincar, dá para você colar adesivo nela. Dá para deixar uma mochila super legal. A Emusha tem a emochila dela. Este último item, gente, são para as emochinhas completar aquele look preto, hein, meninas? Gravata definitivamente se transformou num item jovem lá no começo dos anos 2000. Pencas de ídolos emo, de roqueires, estavam todo mundo usando, seja homem, seja mulher, a gravata, ela ia ali e ela terminava, ela dava ali, gente, o elão, o brilho do look emo ao black. Acho importante informar que os emos são millennials, então para agradá-los, trouxe aqui esta gravata pink millennial, esse rosinha bebê bem fofinho. Gente, eu estou me olhando aqui, ó. Se você está vendo esse unsacolinho até aqui, eu tenho certeza que você, assim como eu, está ansiosíssima ou ansiosíssima para o Rock in Rio Brasil. Eu estou muito ansiosa, gente, porque este festival está voltando, meus amores, com tudo! E nessa edição, a Americanas é a patrocinadora oficial, tá bom para vocês, meus amores? Se você vai algum dia para o Rock in Rio Brasil entre os dias 2 e 11 de setembro, fica ligado, porque a Americanas vai ter pencas de ativações maravilhosas no festival. E a gente bem sabe que a dona Americanas, ela não prepara qualquer coisinha não, né? A gata entrega tudo! Pois é, gente, a patroa está em todos os lugares, então ela não poderia faltar no Rock in Rio Brasil 2022. E é nesse mood bem princesinha, pop punk, emuxinha, que a gente vai terminar este Ansa Collin, olha só, servindo um look bapho desse maravilhoso, gente. Ressaltando que nas lojas físicas, no app e também no site da Americanas, você encontra tudo para transformar o seu look, para revisitar os seus looks do passado, gente. É só você procurar lá, gente. Lembrando que temos o link aqui na descrição, se você viu algum dos produtos aqui que você quer muito, o link está na descrição, é só clicar lá e você vai direto para a Americanas comprar essa seleção maravilhosa. Bem emuxinha, hum... Deixem aqui nos comentários qual Ansa Collin você quer ver aqui, qual lista de produtinhos você quer saber quais são os melhores itens que estão na Americana. Deixa aqui a sua sugestão. Não esqueça de se inscrever aqui no canal da Americanas, temos muitos criadores muito legais aqui, então se inscreva. Deixa o like aqui nesse vídeo se você viveu esse momento emo na sua vida. Senão a gente vai cholar. E não esquece também de ativar as notificações, porque daí toda Ansa Collin que chega você vai receber a notificação e você vai ver todos os produtos em primeira mão. Então, fechado? Um beijo bem emuxinho, um beijemo para vocês e tchau! Eu fico tão triste em despedidas.